Bom, fica na moral, não se mexe. Abaixa essa mão, irmão, não chama atenção agora. Tá sentindo o ferro do Mudinho aqui atrás, não tá? Tá sentindo, não tá? Fala comigo, irmão. Tá sentindo aqui, não tá? Olha pra mim aqui, ó. Vou te mandar a real. Mudinho tá boladão. Guarda o seu celular, irmão. Guarda o celular aí, guarda o celular aí. Mas daqui a pouco tu vai passar ele pro Mudinho. Deixa eu te mandar a real. Mudinho tá boladão com o ferro aqui atrás de você, beleza? Não olha pra trás. Se você olhar pra trás, a ordem é pro Mudinho atirar. Tu já fez besteira lá na Tijuca que tu apagou os malucos lá. Não faz besteira aqui, hein, Mudinho. Não faz besteira que eu tô só indo pegar o carro. Vou pegar o carro, hein. Maluco, não olha pra trás que o Mudinho tá boladão. Não olha que o Mudinho tá meio sem noção. Mudinho, fica na moral, Mudinho. Opa, irmão. Amém, querido. Amém. Amém, irmão. O que foi? Tá orando, não? Não, cara. Na oração? O quê? Ó o cara aqui, cara. Tá vendo, não? Quem? Tá zoando com a minha cara? Eu tô zoando? É. Bom, dá licença, rapidinho. Tá? Só pra... Porra. Olha o que que tava atrás... Olha o que 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 tava atrás de você. E você tá aqui com a mão pro alto, eu falei... Não. Calma aí, cara. Pô, o que que eu... Não, o que que eu ouvi? Não, desmeixou ele. Tá de sacanagem, com a minha cara. Eu não tô de sacanagem, não. Te zoar. Porra. Eu pensei que você que tava me zoando. Calma aí. E rapaz, não... A vass... Rapaz, agora. Acabou o meio de transporte, rapaz. Você se nega. Guerreiro. Relaxa. Você caiu numa pegadinha.